Um breve resumo da vida de São Charbel. Iosef, José, nasceu no dia 8 de maio de 1828, em uma aldeia chamada Beca Cafra, a mais alta do Líbano, 1.600 metros de altitude, próxima aos cedros. Com três anos, ficou órfão de pai, e conforme crescia, ajudava sua mãe nos trabalhos domésticos e agrícolas. Enquanto isso, pedia a Nossa Senhora que o ajudasse a se tornar um monge, assim como seus dois tios maternos. Ouvia uma voz interior lhe chamando Deixa todo e segue o Cristo para ganhar todo. Ele tinha uma grande afeição pela sua mãe. O seu tio era contrário à sua vida religiosa porque o seu trabalho era importante para sustentar a família. E ainda tinha uma jovem que desejava se casar com ele. Mas ele preferiu deixar tudo o que tinha e que poderia ter para seguir a vida monástica aos 23 anos. Sem avisar ninguém, nem mesmo a sua mãe, Iosef deixou a sua aldeia e se apresentou ao mosteiro da ordem libanesa maronita. Sua mãe e outros parentes faziam visitas para fazê-lo desistir da vida religiosa. Mas sua resposta era Depois de se tornar sacerdote, ele sentia a vocação para uma vida solitária e depois de muita insistência conseguiu autorização para viver no erimitério. Quanta devoção e piedade. Passava horas ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. Tinha um grande amor por Nossa Senhora. Uma vida de muita mortificação. A sua cela tinha seis metros quadrados E só tinha um colchão de folha de carvalho Uma lâmpada de azeite Um prato de madeira sobre um banquinho E uma pedra que servia de cadeira E alguns livros espirituais como Imitação de Cristo Só tinha uma refeição por dia Às duas horas da tarde Composta apenas por comida simples Não comia carne nem frutas Apenas bebia água Padre Charbel dizia A pobreza favorece a salvação A frugalidade fortalece a alma Eu quero viver nas privações Ignorando os prazeres e as doçuras deste mundo Quero ser o servidor de Cristo e de meus irmãos No dia 16 de dezembro de 1898 Às 11 horas O padre Charbel celebrava a Santa Missa E durante o momento Que ele estava fazendo a oração da grande elevação Aceitai a minha oferenda Foi atacado de uma paralisia A sua agonia durou oito dias Ele recebeu os sacramentos e morreu no dia 24 de dezembro Véspera do Natal aos 70 anos de idade O corpo de São Charbel permaneceu intacto O corpo permaneceu intacto depois de sua morte Inclusive transpirava O seu corpo permanecia flexível, manejável E continuava transpirando incessantemente Até a sua beatificação Que aconteceu em 1965 Quantas graças e milagres aconteceram por intercessão de São Charbel Tanto que a Naya, onde está o seu mosteiro Passou a ser chamada de Alurdes Libanesa Já são contabilizados mais de 29 mil milagres Documentados por intercessão de São Charbel Que grande modelo Que grande intercessor Que cada vez possamos crescer mais em devoção a São Charbel São Charbel, rogai por nós Nossa Senhora do Líbano, rogai por nós Oração a São Charbel, no dia 24 de julho Está no livro O Ano Santificado Um livro inédito no Brasil Ele mostra qual a oração e a devoção própria Para cada um dos 365 dias do ano Tenha um ano santificado Por meio da intercessão dos santos Adquira o seu livro Capadura, frete e garates O link está aqui embaixo Na descrição do vídeo Ou então pelo site